Alô galera, eu sou o cantor Lucas Reis Acabamos de chegar da gravação do meu novo clipe Da música Cê Chora Aqui no Mantovani Foto e Image Cara padrão, gravamos em vários cenários E vai sair um teaser aí pra vocês verem Vai ser massa pra caramba Todo mundo aqui nos dias eu vou postar aí O Caio vai postar também E espero que todos curtam Compartilhe Dá um joinha, um likezinho aí pra gente Muito obrigado Tamo junto Em meio a multidão na balada Cê chora, tá embriagada Busco meu olhar E depois da balada Me liga e implora Querendo meu corpo, querendo me amar Por que você não volta de uma vez? Deixa eu cuidar de você, meu amor Por que você não volta de uma vez? Vamos terminar o que já começou Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Meu amor Episódio